O Pai O Pai nos deu uma missão De dar o nosso próprio coração Dar a vida inteira sempre sem olhar atrás Ver que o sentido de perder também nos traz a paz O Pai confiou em nossas mãos Armas que dão vida eterna e ressurreição Ser capaz de dar de si e esquecer-se no irmão Mesmo que ninguém entenda Só o amor explica nossa missão Vai Busca o sonho que Deus tem pra ti Vai Mesmo que te custe lágrimas Só o que nos causa dor É o que damos valor Vai Busca só o que Deus quer de ti Vai Mesmo que as santas pedras cheguem Deus está a escrever Nova história em teu viver Nova história em teu viver Vai Busca o sonho que Deus tem pra ti Vai Mesmo que te custe lágrimas Só o que nos causa dor É o que damos valor É o que damos valor Busca só o que Deus quer de ti Vai Busca só o que Deus quer de ti Mesmo que as santas pedras cheguem Deus está a escrever Nova história em teu viver É É É É É É Se inscreva no canal